Bem vindos ao canal Amantes da Cozinha e Pastelagem. Hoje vamos fazer jesuítas, que é o famoso bolo que andei na boca do mundo. Vamos começar aqui com a nossa massa folhada, temos aqui 500g de farinha, 5g de sal, 300g de água e 400g de margarina de folhada. Vamos aqui misturar só a água com o sal, vamos colocar a água dentro da nossa taça com farinha e amassar-a. A massa de folhada é fácil, aparentemente. Vamos aqui começar só a amassar isto um pouco. Isto também pode ser feito numa bateria. Fiz aqui à mão porque hoje apeteceu. Podia ser pior, mas hoje apeteceu-me fazer isto à mão. Já agora podem fazer isto também, em vez de estarem com este trabalho todo de fazer a massa e tal, podem fazer isto com placas do supermercado. Não é a mesma coisa, mas também faz. Tranquilamente, sem stress, também se consegue fazer jesuítas com a placa de massa folhada dos supermercados. Temos aqui a nossa massa quase pronta. Agora vamos só aqui amassar a nossa margarina de folhada, porque ela está extremamente dura e ela não pode ir ao microondas. Está bem? 400g de margarina de folhada. Isto não convém ir ao microondas porque depois fica extremamente mola. Pronto, tem que ser amolecida à mão. Eu não a tirei do frigorífico, esqueci-me. Sinceramente esqueci-me de atirar antes do frigorífico, senão ela estaria bastante mais maleável. De verão é fantástico, vamos só atirar-lhe uma hora ou duas antes e quando vai utilizar já está. De inverno convém ser quase de um dia pouco. Mas continuo aqui a amassar a mão, para vocês verem que também não há stress nenhum se nós esquecermos dela. Apenas dá-nos um bocado mais trabalho porque tem que ser amolecida à mão. Já está quase toda. Aqui mais um bocadinho vamos começar a juntá-la. e juntá-la aqui. Pronto, que ela vai derretendo, amolecendo com o calor das nossas próprias mãos. Já está quase. Está quase para a hora. Só aqui mais um bocadinho. Ok. Se isso fosse com mais da quantidade de poupa já estava feita. Ok. Agora vamos aqui. Eu tenho que esticar um pouco. Um bocadinho de farinha para esticar e para ela não se colar à bancada. Só para depois a gente conseguir pôr no nosso... Para a gente conseguir pôr na nossa massa que já. Então se a nossa massa descansou um pouco. Qualquer 5 minutos chega para ela descansar. Ok. Vamos aqui abri-la. Vamos fazer uma coisa que temos que se chamar de patão. Mas isto não é interessante agora para o caso. Só aqui abrir a nossa massa de folhares. Aqui é para colocar a margarina dentro. Mais um bocadinho. que ela depois tem que caber a margarina de folhares lá dentro e conseguir fechar. Ok. Vamos fechá-la. Uma, duas, tal, tal. Tranquilo. Espetacular. Vamos tirar aqui as coadinhas que é para depois não agarrar um bocadinho de farinha. Vamos dar aqui umas pancadinhas de amoura. Só para ela esticar. Isto serve só para a margarina abrir um pouco. E tornar-se mais fácil nós esticarmos isto. Se isto fosse feito industrialmente com máquinas, com laminadores e não sei o que. Seria mais fácil. Não se precisava estar a dar estas porradas. Vamos dar aqui a primeira volta simples. Nobre-se. Ok. Vamos chamar aqui a manhã que isto não gosta de ver isto mal amanhã. Ok. Porra. Pronto. Vamos agora dar mais um toque. Só para ela continuar a esticar. Ok. Só aqui mais um toquezinho. Esticá-la. E leva três voltas daquelas. Ok. Três voltas. Como vocês vêem aqui a margarina começar a ficar espalhada para a massa. Ok. Um quarto de volta. Ok. Então o quarto de volta. Significa parar a margarina depois de passar de uns sitos para os outros. Agora vamos dar aqui mais um toquezinho. Ok. Esticar aqui. Isto está a mandar um bocado de trabalho, não é? Pronto. Só para vocês verem aqui. Pode ser feito. Pode ser feito tudo manualmente. Sem estresse. Ok. E agora uma voltinha de delivery. Ok. Pronto. Já está. Fantástico. Agora vamos fazer aqui o nosso doce dovo. 240 de açúcar. Vai aqui a nossa aguazeta. É 120 ml de água. E vai ao lúmenos a seguir. Mas entretanto vou bater aqui. Doze gemas e uma clara. Ok. Ou pode dizer um ovo inteiro e onze gemas. É como vocês quiserem. O que tem que ter é doze gemas e uma clara. Pronto. Isto agora vai aqui ao lume. Demora um bocadinho até fazer ponto de pérola. E fazendo ponto de pérola está tranquilo. Ok. Já não está. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Ok. Já está pronto. É o quente que vai sempre ao frio. Ok. Isto é importante. O quente vai sempre ao frio. Mexendo. Mexendo aqui. Deixa que ir isto tudo. Mexendo que é para não cozer logo os nossos ovos. Neste caso as gemas e o ovo. Ok. Isto é o que está a trabalhar sozinho. Ok. Pronto. E agora vai novamente tudo ao tacho. para ir para ir engrossar. Ok. Pode ser dentro do mesmo. Não há problema nenhum. E vai tudo engrossar novamente. Pronto. E vai ele. Agora não podem parar de mexer. Agora tem que estar sempre a mexer incessantemente. Neste esquema. Com uma facilidade fantástica. E não há nada pior que o sabor do queimando. Só tirar aqui um bocadinho. Enquanto ele baixa. Ok. Ok. Entretanto. Isto está pronto. E vamos. E vamos começar a esticar aqui a nossa massa. Um rolozinho maior que eu já me estava a dar é. Voltas à cabeça. Este rolo. Ou seja, quanto mais é pesado pelo nosso rolo. Mente de esforço nós fazemos. O próprio rolo ajuda a esticar. Pronto. Isto agora convém ficar com 3 mm de grossura. A nossa massa tem que ficar à volta de 3 mm de grossura. Ok. Vamos começar aqui pelo nosso doce de ovo. Entretanto deixamos de arrefecer um pouco. Ainda eles não estão feitos e até já estou a salivar. Adoro isto. Isto é uma bomba. Um bocadinho doce de ovo. Não precisa de pôr doce de ovo. Dos dois lados porque isto depois vai cobrir um para o outro. Não vale a pena também. E vou cobrir a coisa toda, a placa toda. Não vale a pena. Porque ele depois vai ser tapado uma com a outra. Ok. O próprio... O juízo é uma placa em cima da outra. Ora, vamos-lhe pôr um bocadinho de canela. Adoro um bocadinho de canela no meio disto tudo. Parece que desenjoa o doce. Pode não pôr canela. Pode não pôr canela. E vou pôr uma coisa que eu adoro aqui nisto. Gila. Também não precisam pôr gila. Pode levar só o doce de ovo. Pode levar o doce de ovo e canela. Pode levar o doce de ovo e gila. Como vocês quiserem. Mete-se um por cima do outro. Ok. Porreiro. Afaste a paracisto. Ok. Só para não ficarem depois muito feios. Aparece este também. Ok. Está pronto. Está pronto. Agora vamos fazer... Vamos fazer... A nossa glace real. A nossa glace real. Temos aqui o açúcar em pó. Açúcar de confeiteiro. Que vocês me quiserem chamar. Açúcar de glacé. Ok. E umas gotinhas de limão. Para mais ou menos... Mais ou menos... Uma meia colherzinha de sumo de limão. Pronto. Ok. Agora é só mexer. Está pesado. Eu depois digo-vos quanto é que isto leva de açúcar. Ainda não está. Está demasiado líquido. Isto não pode ficar líquido. Senão depois ele cai em cima da nossa massa e abre. É preciso ter atenção a isso. Ainda não está. É só que é que vocês vão vendo os pontos que isto vai tomando. Ok. E agora vamos pôr aqui a nossa massa e vai ser coberta com a glace. Podemos pôr as frutas na colada no fundo do tabuleiro. Também podia ser um papel vegetal. Podia ser desmoldado. Podia ser pincelado com óleo. Como vocês quisessem. Não é por aí que isto cria problemas. Pronto. Estamos aqui a barrar agora com a nossa glace. Ok. Não se esqueçam de ter o forno pré-aquecido. À volta de 210, 220 graus. Porque senão a massa afetada não fica nada de jeito. Porque na folha. É que na folha. Estiverem a aquecer o forno. Quando vão lá e põem a massa afetada, isto na folha. Ok. Tenho até 6. Ok. Temos a nossa massa, a nossa placa de massa coberta com a nossa glace. Estou aqui a ajeitar isto um pouco. Para isto ficar bem espalhado. Ok. E vamos começar a cortar os nossos jesuitas. Olha aqui. Fantásticos e maravilhosos. Espetacular. Ok. Pronto. Ok. Pronto. Agora um pouquinho. Isto ainda está com muitos jesuitas. Estão 220. Quando meterem os jesuitas lá dentro, tiram-lhe o calor de cima. Não esqueçam disto. Quando meterem os jesuitas lá dentro, tiram-lhe o calor de cima. Pessoal, bons jesuitas. E não se esqueçam de subscrever o canal Amantes da Cozinha e Pastaria.